Determinação e busca de resultado. As pessoas são únicas, tratem os clientes como únicos e o especialista é totalmente focado nisso, ele sabe tudo. O produto é extremamente bem localizado, uma excelente região de São Paulo. Nós estamos em um dos principais mercados propulsores da economia brasileira. Corretores que fazem 50 vendas por ano, tem placas aqui de 15, 10, 25, 100 vendas por ano. Esses corretores que a gente estuda, lá dentro do Quero Meu AP, são corretores que eles montam uma carteira de clientes, são corretores que não tem pressa para vender. Mas Diego, a gente precisa de venda. A gente vai ter muita ligação acontecendo, muita gente visitando o plantão, mas nem todo mundo vai comprar naquele momento. Literalmente a minoria compra, falando a realidade, sendo muito transparente com vocês. E a gente tem duas fatias do mercado, aqui em cima tem as pessoas que estão prontas com FGTS, com a entrada, com o score, com a documentação às vezes já numa pastinha para entregar para vocês, né? Esse cliente já está determinado a morar nessa região ou até mesmo nesse produto. Só que a gente tem alguns outros clientes que são esses clientes aqui que vão fazer com que a gente performe mais vendas. São os clientes curiosos e desqualificados. Esses são os clientes que desses 2 bilhões de vendas que eu estou falando para vocês, mais de 2 bilhões, são a esmagadora maioria. Porque são os clientes que todo corretor ignora. Todo mundo só quer aqui o prontinho e está tudo bem. Chegou o pronto, o que a gente faz? Tem que vender, correto? Marca do pênalti, a bola ali, você olha para o gol, não tem goleiro, é só empurrar. Só que o corretor, ele tem a figura tão importante no mercado imobiliário e ele tem que estar ciente disso porque ele precisa ser bom o suficiente para vender para o cliente com perfil desqualificado. A gente ensina para quem já é assinante do Quero o meu AP a captar cliente. Não devem parar nunca de vocês de fazerem as campanhas de vocês em vista do que vocês puderem investir que não vai prejudicar. Vocês têm que continuar fazendo sempre, tá? A gente, inclusive, para quem é do nosso time, vocês têm mentorias extras com a nossa equipe que trabalha ali no um a um com vocês. Então vai ter um dia, por exemplo, que vai vir alguém lá da central do Quero o meu AP e vai sentar aqui no plantão. Pessoal, hoje eu vou olhar campanha por campanha de vocês. Vamos ajudar vocês nas campanhas pessoais de vocês, da plataforma, para quem já é assinante, tá? E para quem não é assinante e para quem também é assinante, o Quero o meu AP também vai entregar dentro da plataforma os leads que a nossa central vai mandar para vocês. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje, as lives que nós fizemos, as campanhas que a gente for fazer de lá, a gente fortalece a marca da construtora na região. E também isso é importante para vocês. Marketing. A marca da construtora, quanto mais propagada ela estiver, mais confiança o cliente vai ter na mesa com vocês. Todos os pontos positivos para vocês que estão aqui hoje, como uma oportunidade de tudo aquilo que eu ensino para quem ainda não trabalha com a gente. São corretores que têm apoio, são corretores que têm um gestor que acompanha eles no dia a dia, são corretores que recebem leads qualificados, são corretores que têm treinamentos semanais para as nossas equipes. Tchau. 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 Tchau.